Olá, amigos otacos! Aqui no Ataco PT, os nossos leitores já elegeram os melhores e os piores animes de 2017 e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre os 5 piores animes de 2017 que, segundo os nossos leitores, vocês devem passar longe. Como sempre, amigos otacos, para além de darem like neste vídeo para nos ajudarem e subscreverem o nosso canal, deixem-nos comentários quais foram para vocês os piores animes de 2017. Em 5º lugar, encontramos a adaptação para a série anime da novel Clockwork Planet do mesmo autor de No Game No Life. Por isso, é uma história com qualidade, mas aparentemente a execução não foi das melhores. Nós, em Clockwork Planet, temos uma animação do estúdio Chebec e na história nós temos um mundo que foi completamente destruído e reconstruído como se fosse um mecanismo de relógio. Neste mundo, nós temos um jovem que um dia acaba por encontrar uma menina autómato. Em 4º lugar, encontramos Frame Arms Girl, uma série anime que foi animada pelo estúdio Zex, que curiosamente tem produzido, ao longo destes anos, vários animes que são fortes candidatos a piores animes do ano em que são lançados. Nós, em Frame Arms Girl, seguimos uma linha de bonecas com inteligência artificial que participam em batalhas. Não é propriamente das séries animes mais bem animadas, mas o objetivo também não era esse. Este Frame Arms Girl foi basicamente uma série anime que serve para promover uma linha de brinquedos da Kotobuya e para eles, tanto lhes fazia que o anime tivesse sucesso ou não, o que eles queriam era chamar a atenção das crianças para aquela linha de brinquedos que eles vão lançar e eles vão buscar, o comité de produção vai buscar dinheiro às figuras que eles vão vender e não propriamente ao anime. Por isso, este é daqueles piores animes que nós até compreendemos a razão por não terem apostado muito nele. Em 3º lugar, temos uma série anime que muito provavelmente deverá ter desiludido muita gente. O seu staff era excelente. The Reflection resultava de uma parceria entre o Studio Dign, a Pau Entertainment e o seu criador, o famoso Stan Lee, o criador do X-Man. Temos aqui uma staff de luxo e a história, The Reflection, desenrola-se à volta de um misterioso fenómeno, apelidade de The Reflection, que subitamente deu às pessoas poderes especiais. Alguns deles tornaram-se nos bons da fita e outros tornaram-se em vilões. E a história desenrola-se à volta deste misterioso fenómeno. O que é que está por trás deste misterioso fenómeno? Quais são as suas consequências? A história é que até tinha algum tipo de potencial, no entanto, a execução foi muito má e a animação também foi muito, muito má e certamente muita gente terá ficado desiludida com este The Reflection. O que eu não percebo é que já foi anunciada uma segunda temporada. Por falar em má animação, em segundo lugar ficou Handshakers, uma série anime original que resulta da parceria do estúdio de animação Go Hands e da Kodakawa. Mas esta parceria não resultou em nada de positivo e esta série anime foi amplamente criticada. Nós em Handshakers temos pares de pessoas que quando unem as suas mãos podem invocar poderosas armas psíquicas conhecidas como Nimrods. No entanto, estas pessoas vão participar numa espécie de Battle Royale e o par vencedor vai ter direito a desafiar Deus e à concessão de um desejo. Chegamos finalmente ao primeiro lugar. O pior anime de 2017 que foi eleito com uma margem enorme relativamente às outras obras foi a adaptação para a série anime da nova Osama Game ou como é conhecido em inglês King's Game. Uma série anime cheia de problemas e os nossos leitores não perdoaram e votaram em massa contra Osama Game. Na história nós acompanhámos uma classe que subitamente começa a receber nos seus smartphones uma mensagem de alguém que se auto-intitula rei. Esse tal de rei ordena-lhes que as façam determinadas ordens. Se eles não as cumprirem são punidos com a pena da morte. A classe a princípio não leva a sério este jogo mas ele começa-se a tornar cada vez mais violento e rapidamente todos os elementos desta classe estão a lutar pela sua vida. Na minha opinião Osama Game que foi animado pelo Estúdio Seven tem muitos problemas de consistência. Eu acho que foi uma série anime que não se levou muito a sério. Temos ali alguma introdução às vezes alguns elementos cómicos que não assentaram muito bem. O estilo de narração também não foi propriamente dos melhores. Osama Game tem uma história com muito potencial mas foi muito, muito mal executada em anime. E agora um anime de bónus. Qual é que foi para mim o pior anime de 2017? Ou pelo menos o anime que mais me desiludiu? E nessa lista apenas me surge o nome. É nada mais nada menos que a adaptação para a série anime da novel chinesa Evil or Live. Eu tinha expectativas muito elevadas. Os trailers criaram um hype enorme, pelo menos para mim. À volta de Evil or Live, o início do primeiro episódio foi extremamente promissor. Mas depois a série anime foi a descarrilar por ali abaixo. E para mim Evil or Live é também uma série anime com problemas graves de narração e de continuidade. Nós em Evil or Live temos uma sociedade que está a ser invadida por NIT. Ou seja, uma sociedade que está cheia daquelas pessoas que se tornam antissociais, que não querem estudar, que não querem trabalhar. Passam a sua vida em casa, agarrados aos seus smartphones, aos videojogos, à televisão e não têm uma função ativa na sociedade. E no mundo de Evil or Live, essas pessoas são enviadas para uma escola de reabilitação. Nós seguimos o nosso protagonista, o Ibiki, que é enviado pela sua mãe para uma dessas escolas de reabilitação. No entanto, ele quando lá chega percebe-se que ele é uma espécie de campo de concentração brutal. Eles estão constantemente a ser psicologicamente forçados, fisicamente também. E é uma história que para mim estava cheia de potencial. Mas temos ali momentos de uma inconsistência incrível. Nós temos o início da série anime, onde eles misturam ali um pouco de live action. Eu fiquei muito empolgado com aquilo. Parecia ser algo verdadeiramente diferente. Mas o final do primeiro episódio já estava a dar ali ars que aquilo não ia correr lá muito bem. E depois a série anime, para mim, foi um descarrilamento completo. Muitos erros de narração. Animação, esperava um pouco mais. Mas nós temos uma série anime que, na minha opinião, também não se levou muito a sério, nem muito a sério os temas que estava a tratar. Nós temos ali momentos verdadeiramente impressionantes, quer a nível físico como mental. E depois vemos uma série que, ao retratar esses momentos, de repente lembra-se de introduzir ali alguns momentos cómicos. Não percebi muito bem porque é que eles, logo nos primeiros episódios e em grande parte de anime, quiseram sempre introduzir ali um pouco de comédia. Eu acho que eles podiam ter feito muito melhor com o material que tinham em mãos. E não gostei lá muito bem daquilo. E depois temos alguns erros de narração. Temos uma série anime que tem erros de passo. Ou seja, inicialmente temos um ritmo lento, de repente começa a dar saltos muito abruptos, a explorar muito pouco o background dos personagens. Quase parece que eles quiseram rushar a série anime. Fiquei um pouco desiludido com este Evil or Live. Não sei se sou o único que estou junto nestas críticas. Amigos notacos, como sempre, peço-vos para deixarem em baixo nos comentários quais foram para vocês os piores animes de 2017. Como sempre, não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like espetacular e subscrever este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Um forte abraço e até à próxima!